Maria Fabiane, Gi, e quando o marido admira as mulheres que vê? Ele se sente autossuficiente para ser aldocioso, mas com a sua mulher não é assim. Como mudar isso? Maria, começa se transformando. O que você pode fazer para ter um melhor relacionamento com o seu marido? Comportamento inspira novos comportamentos. E tenha uma conversa assertiva com ele, não uma conversa agressiva acusando. E também nada de engolir sapos. Relacionamento é fruto da atitude, do comportamento dos dois. Teve algum momento da sua vida que o relacionamento foi muito bom? Então a gente tem para onde voltar e construir algo melhor. Não, Gi, não teve. Estou disposta a construir do zero? Estou disposta. Então vai lá em construa. Não estou disposta, vira a página e bora escrever uma nova história. Estou disposta, vira a página e bora escrever uma nova história. Estou disposta, vira a mesma coisa. Esses objectionável cargos dela formem a música.